Meu nome é Hernani André Zimmer, estou na empresa, completou agora em janeiro, completei 20 anos. Entrei inicialmente pela minha formação na área financeira e faz uns 15, 16 anos que estou na área comercial, atendendo os clientes do mercado interno. Todo mundo hoje quer velocidade, quer rapidez no atendimento, e isso é uma coisa que nós aqui da fábrica temos essa preocupação. Dentro da própria área comercial a gente também tem que evoluir com isso, a gente tem que sempre entregar mais do que se espera, superar a expectativa que o cliente tem. Quantas famílias não dependem do nosso trabalho? Todo dia acontecem coisas que não estavam previstas, eu acho que essa é a coisa, é o interessante de não trabalhar numa coisa que seja monótona, uma coisa móvel, por isso que a gente diz no nosso slogan que o nosso mundo é móvel. A CIDADE NO BRASIL